Olá senhoras e senhores hoje eu vou ensinar a vocês a como configurar o modem wi-fi da Vivo passo aqui pra vocês o tutorial de como configurar o modem wi-fi da Vivo e junto com a configuração que eu vou ensinar a vocês também uma propaganda gratuita para Vivo vocês estão vendo que eu estou com google já tem acesso à internet estou com google certo mas é com vocês vai dar essa página não está disponível tal aí que você vai fazer para configurar o seu modem wi-fi vá aqui no http aqui em cima né barra barra tal apaga tudo isso digita 192.168.1.1 e dá um enter vai aparecer essa página aqui ó bem vindo ao vivo speed iremos ajudar a configurar seu modem wi-fi para que possa aproveitar todo o conteúdo da internet ao clicar em avançar você declara que leu e concorda com o contrato de serviço que ninguém leu absolutamente nada que eu tenho certeza você vai clicar em avançar aqui pede usuário e senha o que seria esse usuário e senha aqui aqui ó a frente tá nome arroba provedor.com.br um provedor de internet temos pagos né temos também gratuitos né todos todas as empresas privadas né terra uol r7 tem um globo uma gama de provedores aí para você escolher você vai escolher o provedor para usar coloca aqui o endereço do provedor né mozevo vivo arroba terra.com.br vai vamos dizer assim e a senha uma senha que o senhor criou lá feito isso clique em avançar ao clicar em avançar iremos para essa outra página aqui ó preencha os campos abaixo para configurar sua rede ssd este será o nome da sua rede exemplo seu nome então é o nome da da rede que você vai criar né você pode inventar o nome põe seu nome inventa um nome legal que você lembre quando você for acessar sua rede e tal tipo de segurança da rede pode deixar médio chave de segurança essa senha servirá para impedir que pessoas não autorizadas ou utilizem a sua rede essa chave de segurança é nada mais que a senha na sua rede aí você coloca aí pelo menos oito caracteres para sua senha e clica em avançar clicando em avançar o seu modo já está praticamente configurado você vai só clicar aqui ó testar coletividade sua conexão foi testada com sucesso aproveite seu vivo speed se você deseja realizar configurações avançadas no equipamento utiliza a opção configurações avançadas aconselho que já vai concluir e pronto já abriu a página da vivo aqui já está com acesso à internet é isso aí pessoal ensinei a vocês como configurar o modem wi-fi da vivo espero que tenham gostado do vídeo até a próxima valeu o